Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lagos O lobo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho gostar tanto do seu all-star azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu all-star azul combina com o meu peito de cano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço No tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz, parece exato Estranho gostar tanto do seu all-star azul Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou nas laranjeiras satisfeito sorri Quando chego ali e entro no elevador Aperto o doze que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar E continuar aquela conversa que não terminamos ontem Ficou pra hoje Ficou pra hoje Ficou pra hoje